É de mar! Deixa eu ver se estou filmando... Meu deus do céu! Meu deus do céu! Meu deus do céu! É de mar! MEU DEUS DO CÉU! É de mar! Meu deus do céu! Está enroscado aqui! Enroscou aqui! Passou por baixo de alguma coisa! É de mar! Meu deus do céu! Meu deus do céu! Estou com medo! Simplesmente estou com medo! Simplesmente estou com medo! Peguei... Peguei um submarino! Cadê meu parceiro que não aparece? É de mar! Olha isso! Rebocando o caiaque! É de mar! Meu deus do céu! Meu deus do céu! Meu deus do céu! Meu deus do céu! Meu pai amado! Meu deus do céu! Nossa senhora! É o maior que eu já vi na minha vida! É o maior que eu já vi na minha vida! O parceiro não me escuta! É de mar! É de mar! Enroscou em pau! Enroscou em pau! Enroscou em pau! E agora lascou! Agora lascou! Está enroscado! Saiu! Cadê o homem? Cadê o homem? Rapaz que não me escuta! Meu pai amado! Que medo, gente! Desse peixe! Que medo desse peixe! Como é que eu vou mexer com esse bicho? Meu parceiro escutasse e viesse com o barco! Nossa! É gigante! É... 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 É absurdamente gigante! Olha isso! Você está doido! Está doido! Não existe não! Ixi! As lontras! Pronto! As lontras indo para cima de mim agora! As ariranha! E o bicho está fazendo um peão aqui! Olha só! Está vindo para cima de mim! Que é, rapaz? Sai daqui! Só me falta... Só me falta essa ainda! Só me falta essa! A varinha de 17 libras! Ai ai! Que confusão, gente! Olha lá! Até as lontras vem! E o Edmar não vem! Edmar não vai vir não! Não me escuta não! Olha o tamanho desse peixe, gente! A cauda dele está aqui! Onde é que está o... O... A linha! Vou ter que ir lá para a beira! Meu pai do céu! Só veio para a gente te ver, cara! Nossa Senhora! Ele já lagou o caiaque uma vez! Agora ele vai pular! Vamos lá! Precisa ir lá para a beira! E como é que vai? Como é que vai lá para a beira? Cadê meu parceiro, gente? Olha isso! Olha isso! Parece que está grudado! Silvin, é isso que você me deu, Silvin! Galera! Silvin... Me presenteou aqui agora! Eu estou falando para ele uma... Uma rapala... Tweetbait! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Silvin, eu não vou dizer que vai ser hoje! Bora, velho! Mas vai sair um pirarucu aqui de dois metros com essa bicha, viu? Vai sair! Não, vai sair ou não? Vai pegar! Vai pegar ela! Agora, se eu vou tirar, eu não sei, né? Falei que ia sair um peixe grande nela... Sair não, né? Fisgar, né? Eu disse que eu ia fisgar... Só não sei se vai sair, aí já é outra conversa... Edmar! Acho que ele escutou! Acho que ele escutou! Acho que ele escutou! Ele escutou! Ele escutou! Ele escutou, gente! Vai me ajudar! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Ele escutou! Graças a Deus! Ele escutou! Olha onde é que ele tá aqui! Meu pai amado! Olha isso, gente! Você tá louco? Você tá louco? Você tá doido? Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Meu irmão! Tá preparado pra mexer com bicho grande? É! Só os favores! Tá preparado pra mexer com bicho grande? Rapaz! É diferenciado! Mas é grande! É grande no mundo, meu irmão! Tem que levar ele lá na beira daí, ó! Vai! Meu Deus do céu, Edmar! Tem que levar ele lá! Tem que levar ele lá com barco! Tem que levar ele lá com barco! Tem que ser com barco mesmo! Chega aqui mais perto! Olha o tamanho disso, Edmar! Meu Deus do céu, Edmar! Edmar, você tem noção não, Edmar! Você tá louco, cara! Vem cá, me ajudar a mexer com esse bicho aqui! Porque se quiser jogar esse caiaque pra dentro d'água, pode jogar, largar ele aí! Vou jogar o caiaque depois na frente! É, joga ele aí! Ai, tá querendo vir pros paliteiros aqui, o danado! Você quer fazer o quê? Pegar na beira aqui e levar pra lá, pra ilha? É... Quero que você me ajude porque... Primeiro que eu já não tenho mais força, né? É grande demais, Edmar! É grande demais! Olha aí, olha aí, ó! Nossa Senhora! É grande demais, Edmar! Vai quebrar a vara! É muito grande, mas é muito grande mesmo! Eu não sei como é que a gente vai conseguir mexer com esse bicho! Vai ter que fazer o seguinte! É... Olha, ele querendo ir pro... Os enroscos ali, ó! É! Deixa... Olha, vai subir agora pra você ver o tamanho do bicho! É demais! Tem uma pila aqui, ó! Não, se não tem... Olha isso! É... 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 É muito grande! É muito grande! Ai, chegou no paliteiro! Chegou no paliteiro! Chegou no paliteiro onde ele queria! Chegou ali onde ele queria! Botei a cara dele pra cima pra ver se ele não passa no paliteiro! Deixa eu tirar esse palito daqui! Passar por cima desse palito! Já achou outro! Já achou outro! Já achou outro! Já achou outros! Meu Deus do céu, filho! Se acalme, filho! Já se passou mais um palito! Como é que mexe com esse bicho, Edmar? Vai só na beira da ilha! E como é que a gente vai até lá? Pular pro barco e ir navegando até lá? Pera aí que eu vou fazer um... Vê se eu preciso! Que a gente não pode demorar demais também! Saca aí, Edmar! Nossa Senhora, pá! Nossa, você tá derrubando! Vai não! Vai não! Nós temos que fazer alguma coisa pra tirar ele! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Temos que tirar ele! Aham! Eu vou ir te puxando devagarzinho até você chegar lá na beira! Olha isso, Edmar! Tá bom pra você? Nossa Senhora! Vamos lá! Na ilha ali é raso? É! Consegue uma beira! O tempo não faz muito rápido, mas é só vizinho do caminho! Você tá doido! Deixa eu dar um piquezinho nesse vídeo aqui! Vou ligar de novo! Um pouquinho mais devagar, Edmar! Tá indo de boa? Tá indo! Agora tá indo de boa! Ele pegou o rumo com a gente! Manda bala que ele pegou o rumo com a gente! Pegou o rumo com a gente! Acho que mais pra cá, Edmar! Vamos lá! Devagar um pouco! Diminui um pouco! Diminui um pouco! Acho que ele enroscou num galho! Pegou um galho! Pegou galho! Pegou um galho! Pegou um galho? Foi! Pegou um galho! Pegou um galho! Pegou um galho! Achou o paliteiro aqui ó! Peraí! Peraí! Não pode estourar não! Não! Vou estourar não! Deixa eu ver esse paliteiro aqui ó! O ultimo paliteiro da! Saiu! Saiu! história! Saiu, saiu Calma aí um pouco Espera aí que ele resolveu Vicar pro outro lado Calma aí, que tem mais paliteira ali Vamos ver se ele passa Tá vindo, tá vindo Devagar, devagar Devagar que eu acho que ele grudou de novo Olha lá, ele tá lá Acho que ele tá grudado de novo Saiu, saiu, saiu Nossa, tem muito paliteira Ele tá pegando em tudo Tá grudado em outro já Mas pega outro Pegou outro, pegou outro Pegou outro, calma aí Tem que voltar lá Voltar lá que ele pegou outro A gente devia ter ido pra trás lá Ah, é fundo, mas não consegue chegar É fundo, ó Com medo só desse bicho afogar Grudado nos pau assim no fundo Ele já tá bem cansado Ele já tá bem cansado já Saiu, Edmar, saiu Saiu Aí, vai devagarinho que ele tá querendo ir pro mesmo lado que a gente Agora ele tá vindo Agora ele tá vindo, Edmar Tá vindo agora Pode mandar barra Tá vindo, tá vindo Tá engatado não Tá vindo com a gente E aí ele respira, pega ar também Tá vindo com a gente Achou mais um paliteiro Peraí que ele achou outro paliteiro Tirando ele Aos pouquinho tá saindo Saiu Bora Bora que ele tá querendo ir pra aí também Rapaz, aqui não vai dar pé não, Edmar E agora meu amigo Que que faz com um trem desse, Edmar Você não tem uma corda aí pra Com um anzol grande Pra passar na boca dele E a gente arrastar ele pra cima Agora ele vai lá pra baixo Agora ele vai lá pra baixo Com certeza Agora ele vai lá na casa dele É grande, Edmar Meu Deus Ah, o homem tem as mães, Edmar Joga mais um, tem mais um? Tem Só tô com medo que ele tá com a cabeça pra mim aqui Será que a gente consegue puxar ele em cima desse trem aí? Que tá na hora de soltar ele Se nós conseguisse ali naquela ressacazinha ali com ele Na beira ali Aham Ele não vai pra cima do barco? Ele não vai não, né? Barco, eu acho que não vai não Tem muito grande, né? Agora que ele pegou Deixa eu tentar levar ele pra lá então Filha, essa varinha tá aguentando demais, viu? 17 librinha Lá onde tá os paliteiros, eu acho que é o... Hã? Depois dessa aqui, acabou a pescaria, tá? Meu punho já não aguenta mais nada Vem, como é que tá a fundura por aqui Hã? Muito, né? Não, mas aqui não é que consegue Em cima desse mapa aqui, eu jogo o carpete aqui, ó Consegue rastar ele Hã? Meu irmão Agora ele gostou dessa... Dessa caminho que eu dei pra ele aqui Tá querendo demais Meu pai do céu Mexer com esses bichos sozinho Eu falei, pronto Se o Edmar não aparecer nesse lugar fundo aqui Eu vou ser obrigado a romper a linha Meu filho Deixa eu dar uma remadazinha aqui pra chegar pra trás Ó, cuidado aqui, corta Toma aqui, Edmar Se vira um pouco com ele aí Que eu não tô aguentando mais não Vou te ajudar aqui Vou botar a cabeça dele pra cima, né? Vamos lá, vamos tentar Eu vou dando um leve aqui com a mão Pera filho, eu afrouxei o molinete um pouco mais Pra que eu tava dando rem Vai puxando Vai puxando que ele tá vindo Vai puxando que ele tá vindo É muito grande, você é doido? Peraí que eu já sei Eu tenho que encaixar meu caiaque aqui Aí, que aí quando chegar aqui em cima Quando você conseguir puxar ele até aqui Aí eu dou o leves pra ele botar a cabeça pra cima É muito grande Eu acho que na linha assim É o maior que eu já vi até hoje Ó, aqui agora nós vamos tentar Ó, tá chegando Quando chegar aqui, aqui ele vai ficar brabo, né? Só o peso dele é... Só o peso dele já, cara E ele é grande e gordo Que eu já peguei uns... Não sei se você... Calma que ele... Agora que ele dá a cabeçada, filho Ainda bem que você falou pra botar o flúor de 50 libras, hein? Ah, já tava adivinhando E como é que joga a cabeça dele por aí? Dentro do... Dentro do que? Tenta segurar Tô segurando, tô freando Freando o possível, né? Isso, porque senão a linha é pobre É Olha aí, ó É que ele tá vindo de ré De vindo de ré não é bom Rapaz, é muito grande, Edmar Cara, é gigantesco Olha aí, ó Agora ele vai virar de frente Pega na linha e vai puxando ele por aí Você tem que pegar na linha Porque daqui eu não consigo Pode, pode botar o... Se ele fugir não tem problema não, Edmar O importante é ele viver Agora eu quero que ele viva Cuidado com a cabeça Só joga o molinete dentro do barco Deixa eu ver Deixa eu ver Vou pra dentro pra cima Vou ver se eu consigo... Tentando ajudar pelo operculo É o olho dele É isso Olha aí, ó Aqui, ó Ah, Edmar Entendi Joga, joga, joga a vara pra dentro Abre o molinete e joga pra dentro Olho de um chão Só não fica do lado, né? Tem pena d'água, senta que ele não machuda Quebra a pena do cara E aí, qual é isso que eu fui? Foi uma que o Silvio me deu Uma rapala grandona E como é que faz? Um total A caixa é o que menos importa nessa hora Nossa senhora Mas a gente tem que tirar essa isca dele E soltar E aí, meu Deus do céu Tem que pegar o olho dele Cata no olho dele aí Cuidado porque... Nossa senhora É maior do que os outros que eu peguei Filma aí Olha, olha Dá um toquinho na lente Olha isso, Edmar Olha isso Não dá nem pra mostrar Cara, é muito grande Agora vamos soltar ele Consegue arrancar essa isca dele? Que ele já tá... Pode colocar aqui, né? Ele tá bem cansado Vai pra cima Puxa bastante, puxa bastante Aí Consegue virar ele? Tente soltar? Sim Boa, garota Vem pra vida Isso, respira Isso, respirou É muito grande Peraí, deixa eu pegar essa câmera aqui Eita É muito grande Vai, vai, bota ele pra sair Ele tá recolhendo de rabo pra trás É porque ele tá enficado no lama aqui Aí, aí, aí Joga, joga, joga Vai embora, vai embora Bora, que eu moro Bora É gigante, gigante Foi pra vida Parabéns, vaca Que monstro, meu irmão Parabéns, monstruoso, monstruoso E eu nem como botar pra cima, velho Cê tá louco Esse deu carteira Gigante, gigante Parabéns, mano Que loucura Peraí Olha onde é que nós estamos, gente O povo só fica pensando E uma sucurinha E um não sei o que Meu amigo, eu só penso é no peixe Esse aqui foi pego e não foi embarcado Porque sem chance de colocar dentro do barco Sem chance de botar um vício dentro do barco Gigante, gigante Gigante Caraca Olha isso, gente Olha o lugar que a gente veio tirar o monstro Graças a Deus que Edmar não é surdo igual o Normano Escutou e veio me ajudar Que esse peixe aí não tinha Em dois a gente não conseguiu Colocar em cima do caiaque Em dois Que loucura Que loucura Valeu, meu brother Obrigado, viu Parabéns, meu amigo Ó, quem quiser pegar um desse Fala com Edmar, viu Top no mundo Chama, pra cima Bora Entrou até trem no meu olho aqui Galera Mostrou o material que saiu Aquele pirarucuzinho Essa É uma vara protótipo Que a gente tá desenvolvendo Vai ser lançada em março Tem uma fita isolante aqui Pra tampar o nome Pra tampar o nome A marca Mas tá vindo aí Coisa formidável 17 libras, tá Maior peixe da minha vida Um Dyson Diago De 3000 Esse aqui Essa isca aqui Da rapala Que eu não sei qual é o nome Que o Silvinho me deu E um flúor de 50 libras E um multifilamento Que eu nem sei quantas libras tem esse multifilamento Mas deve ser uma 50 também Tá aí o conjuntinho 17 librinhas E um peixe Inacreditável Show Bora lá Bora pra casa Que missão hoje tá cumprida, né Já fomos ali Pescamos no Madeira Mas vai ficar pra um outro vídeo O que aconteceu ali no Madeira E tá top, viu Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui Semana que vem a gente volta Valeu Obrigado